MÚSICA MÚSICA Quero Te conhecer Eu quero me envolver, Senhor A tua voz Quero ouvir Eu quero ouvir Ouvir Tua voz Quero Me apaixonar Sempre Contigo Levantar e crer Crer em Jesus Meu Salvador Quero Te amar Senhor E Te sentir Bem perto de mim Senhor Te perdoe Te perdoe Viver Quero Quero Te conhecer Eu quero Me envolver Me envolver Contigo 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 E crer E crer Em Jesus Senhor Senhor Meu coração Te perdoe Eu quero Te amar Senhor Te perdoe Te perdoe Te perdoe Viver Viver Te perdoe Te perdoe Viver Te perdoe Viver Viver de mim Senhor meu coração te dou quero te amar Senhor e te sentir bem perto de mim Senhor te entrego meu viver te entrego meu viver te entrego meu viver meu meu Senhor amém 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 amém